Olá, tudo bem? Estou ensinando renda turca passo a passo e esta é a quinta aula. Vamos, então, começar os trabalhos. Estou usando o palitinho de dentes e a linha 10.1 da corrente. Nesta sequência, estou colocando três pontos em cada laçada. Então, estou executando agora o segundo ponto desta laçadinha e vou fazer agora o terceiro ponto. A agulha volta sempre na mesma laçada. Já vou partir para a próxima etapa aí, a próxima laçada, mas antes eu vou mostrar para vocês como está ficando. Então, vamos lá fazer agora o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Aí, está completando o segundo ponto. E, de novo, a gente volta com a agulha na mesma laçada para fazer o terceiro pontinho. E aí, vai para a próxima laçadinha repetir esse passo a passo. Então, vamos acompanhando. Aí, está a laçada que eu vou passar a agulha, contornando a linha na agulha, levando a linha para cima do palitinho e, de novo, contornando. Agora, eu vou repetir, olha, para fazer o segundo ponto. E, depois, faço de novo o terceiro pontinho, sempre na mesma laçadinha. E vocês vão observando como eu mantenho o meu polegar ali, encostado, perto do palitinho, né? Para os pontos ficarem todos iguais. Olha como está ficando. Na sequência anterior, duas sequências anteriores, eu coloquei dois pontinhos. Então, agora, eu estou colocando três pontinhos em cada laçada. E isso vai deixar a renda com um detalhe um pouquinho mais vistoso, né? O desenho da renda vai ficando mais bonito. Seguindo mais um pouquinho, fazendo o terceiro pontinho desta sequência. Vou para a próxima laçadinha, fazer mais três pontinhos. Então, em todas essas casinhas, tem que fazer os três pontinhos, tá? Não pode pular nenhum. Desta forma, a gente também vai aumentando a renda, né? Aumentando os pontos. E ela vai ficando assim, com a circunferência bem certinha. Aí está o terceiro pontinho. E agora, repetindo os três pontos novamente. Se você acompanha a plataforma do YouTube, do Instagram ou do Facebook, você vai encontrar essa série completa. Aula 1, aula 2, aula 3, né? Essa aula 4 que eu estou fazendo. E as próximas aulas. É só verificar aí onde que está essa sequência. Geralmente, fica perto do título, né? No Instagram tem o link na bio. Tem as séries lá para seguir. No Facebook também dá para seguir. Você pode ativar legendas, se você quiser. No YouTube, eu sei que tem vários idiomas. Mas no Facebook e no Instagram, eu acho que já é um pouquinho mais limitado. Pelo menos espanhol, eu sei que tem. Então, tem que ativar a legenda naquela roda dentada. Nas configurações. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Vou avançando nos trabalhos, né? Passo a passo é sempre igual. Então, eu vou mostrando uma parte, um pouco do trabalho que eu fiz. Mas vocês não estão perdendo nada. Porque a sequência é sempre a mesma. Repetitiva, né? Então, fica fácil de acompanhar. Lembrando que nestas plataformas estão as minhas playlists ou as séries. Então, vocês podem clicar nesses links e aí vocês vão encontrando todos os vídeos que interessam para vocês. Tem séries completas, né? De tutoriais de toalhinhas de renda turca, de mandalas, de biquinhos para colocar em guardanapos, em toalhinhas. Então, é bom dar uma verificada, uma procurada para encontrar. E, geralmente, eu coloco o vídeo e daí dois, três dias eu também já posto o segundo vídeo, o terceiro, né? E assim por diante. Então, às vezes, precisa voltar um pouquinho na página para encontrar todos os conteúdos. Os conteúdos que eu posto, tá? Desde o início. Aula 1, aula 2, aula 3. E desta forma vocês vão encontrando os conteúdos. Então, vamos seguir mais um pouquinho, acompanhando o passo a passo. Estou fazendo a quinta aula. Estou usando um palitinho de dentes e a linha 10.1 da corrente. Essa linha é aquela linha de carretel, usada para empinar papagaio, pipa. É uma linha bem forte, bem resistente. Eu estou encontrando só na cor branca e preta. Então, eu comprei um carretel grande de linha branca. Eu faço meus tingimentos com a tinta Acrilex, tá? Essa tinta, ela é bem resistente e você pode lavar depois o seu trabalho que ele não desbota. Então, eu faço os nuances. Eu faço uma mescla, né? De cores. Às vezes, misturo outros tons. Ou então, um tom só, como é o caso aqui dessa cor. No tom de abóbora. Então, eu consigo essas nuances. No tingimento. Você pode fazer o tingimento da renda depois de pronta, finalizada. Ou você pode separar uma quantidade de fio, de linha, que você acha que vai ser suficiente para fazer a sua renda. E aí, você faz o tingimento desse tanto de linha, né? Eu, geralmente, faço um rolinho. Coloco em cima de um pratinho. Embaixo, eu coloco um papel toalha. E aí, eu com um algodão molhado na tinta, eu vou apertando em cima desse chumaço de linha. E aí, eu deixo um pouco mais forte, né? E algumas partes mais clarinhas. Por isso que eu fico com as nuances mais claras e mais escuras. Bem, vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Já, já, a gente finaliza essa etapa. Olha só como vai ficando bonita essa rendinha. Desde já, eu vou agradecendo a todos vocês que estão me acompanhando, me seguindo. Obrigada pela paciência. Às vezes, não dá tempo de responder todos os comentários, né? Porque tem muitos compromissos. Então, às vezes, eu pego assim de mutirão num dia para responder a todos e todas. Mas, com um pouquinho de paciência, eu vou chegando e passando respostas para todo mundo. E também, pedindo para vocês, se quiserem acompanhar aí as páginas, vão se inscrevendo. Ou, então, clicando sempre naquele sininho que ativa, né? Que faz com que você receba todos os conteúdos. Mas, eu agradeço de coração a todos que me acompanham. Vamos tirar os pontos aqui do palitinho. Olha só, perfeição, né? Com prática e técnica, né? Vocês vão conseguindo os bons resultados. Quando eu comecei, a minha renda ficava meia tortinha, meia irregular. E, aos poucos, a gente vai pegando jeitinho. Ninguém nasce sabendo e, para tudo, tem aprendizado. Isso eu sempre falo, né? Basta querer. Como eu disse no vídeo anterior, na aula anterior, essa aula seria um pouco mais longa. Porque ela tem os pontinhos mais complexos, né? E eu gosto de explicar direitinho. Então, me perdoem por esse conteúdo mais longo. Mas, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e também entender um pouquinho dessa etapa. Lembrando que todo dia é ímpar, então, tem uma sequência dessa rede, dessa renda. Então, já fiquem aí de anteninha ligada, né? Pra assistir o próximo vídeo. Vai ser a sexta aula, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui o finalzinho do trabalho, pra gente ver como que ficou o resultado final. Já, já vou tirar os pontos aqui do palitinho e vocês já vão ver como ficou. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, tudo de bom. Aí está a sequência completa. Um grande abraço, tudo de bom.